Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Classific Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Ford Ka 1.08 Válvulas Flex Veículo do ano de 2013 Para-choques na cor Aro 14, perdido pneu 17565 Carro muito bem conservado Possui manual e chave reserva, retrovisores com seta Vou mostrar pra vocês a parte interna Vidros elétricos, travas elétricas, alarme Direção hidráulica Os bancos traseiros possuem dois encostos de cabeça O veículo tá bem bonito Abertura interna do porta-malas Ar quente, ar condicionado Esse é o painel Veículo com 86 mil km rodados Câmbio de 5 velocidades, mais a ré Veículo ideal pra você que busca um veículo com uma excelente relação em custo-benefício Um veículo econômico pro dia-a-dia Então é pra você que busca uma excelente relação em custo-benefício Mas não abre mão do conforto da geração hidráulica Do ar condicionado Com certeza o Ka vai te entender muito bem Essa versão possui brake light E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos possuem laudo de vistoria cautelar Isso garante que você tá comprando um veículo de qualidade Inseita de qualquer histórico de sinistro, leilão ou até a mesma locação Tá aí fora de casa, aqui na Classific Carros Nosso adereço é a rua Caracol, em cima do 410 Nossa loja é Classific Carros Nosso site é você-de-carro.com E o nosso telefone é 019-3243-6665 Essa é a Classific Carros Negocionando veículos e fazendo amigos O quienes estão prontos Ou Eu Obrigado.